E aí, tudo bem com você? Chegamos a terça-feira hoje, dia 19 de setembro de 2023 e na edição de hoje do análise de notícias internacionais, vou te contar que a imigração usa perfis falsos em redes sociais para investigar estrangeiros. Eu te conto essa história a partir de agora. Se você tem um sonho de migrar ou já tem planos de partir para os Estados Unidos, tem diversas dúvidas e resolve fazer perguntas públicas em grupos de brasileiros no Facebook, tenha cuidado, hein? A imigração pode estar de olho em você. Levantamento feito pelo The Guardian, baseado em relatórios públicos do Departamento de Homeland Security, também do Customs and Border Protection e ainda do U.S. Immigration and Customs Enforcement, mostram que os agentes criam perfis falsos para investigar imigrantes em situações diversas, entre elas imigrantes que estão em busca de benefícios migratórios, outros que querem obter o visto ou estrangeiros que estão sendo investigados. De acordo com a publicação, os documentos mostram que o setor de detecção de fraudes cria contas falsas para buscar imigrantes que querem benefícios imigratórios. Esses agentes coletam informações como endereços, relacionamentos pessoais do solicitante, onde ele trabalha, onde estuda, além de comentários e outros tipos de interações nas redes. Os relatórios não mostram em qual rede social esses perfis falsos foram usados, mas especialistas acreditam que o Facebook é um dos principais alvos. A rede social afirma que essas práticas violam diretamente os termos de serviço da plataforma. Em resposta, o DHS confirmou que mantém uma política adotada ainda no governo Donald Trump que permite o uso de contas falsas para investigar estrangeiros que buscam benefícios imigratórios nos Estados Unidos, mas ressaltou que coleta apenas dados públicos disponibilizados pelas mídias sociais e que sejam de interesse do departamento. A meta, empresa dona do Facebook e do Instagram não comentou sobre o assunto. Aliás, santa ingenuidade, Batman. Vamos lembrar que este método é utilizado, inclusive, por recursos humanos, setores de RH para a contratação de profissionais e empresas no próprio Brasil. O cidadão se candidata a uma vaga, existe a possibilidade da contratação, em algumas das etapas, certamente ele terá sua vida bisbilhotada nas redes sociais. Com criação de perfil falso? Não sei. Provavelmente sim. Com a orientação destes e com a percepção em função do que ali é publicado, compartilhado, comentado, de que maneira tudo isso acontece, decisões são tomadas até para a contratação. Inclusive para relacionamentos pessoais, relacionamentos amorosos, isso existe. Imagine a inteligência do setor de imigração dos Estados Unidos. É óbvio que isso vai acontecer. Entretanto, atenção, se você já está nesse processo, me ouve agora nesse comentário e decide sair apagando, apagando conteúdo, apagando comentários, apagando fotos, pode ser tarde. É importante que, se você está começando agora o seu planejamento para nos Estados Unidos chegar, aí sim, comece a cuidar agora das suas redes sociais, que elas são bisbilhotadas e que perfis falsos chegam para tentar entender quem é você, o que pensa, como age, enfim, isso certamente acontece. E se você ainda não passou por isso e busca uma ida para os Estados Unidos, isso vai acontecer. Mais uma sugestão para você, a Daniel Toledo, advogado especializado em direito internacional, da Toledo, advogados associados, aliás, peço para você que ainda não se inscreveu no canal, clicar no inscrever-se para mais uma dica valiosa, você acompanhar agora a história de uma brasileira que deu golpe de pensão nos Estados Unidos. Conhece essa história? Não? Então clica na dica do vídeo de hoje e bora aprender, bora conhecer boas histórias na voz e na apresentação de Daniel Toledo. Por aqui eu volto amanhã com análise de notícias internacionais. Até lá.